A moça que fazia os cachorrões babarem lá em 2001 é a Tami Miranda, que na época era considerada a sucessora direta de Gretchen, a eterna rainha do bombom. A mamãe por hoje é bem que tentou passar a faixa para a filha de apenas 18 aninhos. A gente trabalha junto há três anos, ela era jogadora de futebol de São Paulo, ia para a seleção quando ela disse para mim que não queria mais jogar bola e disse que queria que eu desse uma oportunidade para ela dançar, que ela sabia dançar. Primeiro eu fiz uma escola, fiquei atrás dela, aprendi bastante, três anos de escola e agora eu me formei. Se existe hoje as popozudas, as preparadas e toda essa história de funk, foi porque eu comecei com a história de rebolar o bumbum. Verdade, o balanço dos quadris da Gretchen hipnotizou toda uma geração ao som de três mega hits. Melodo Piripipi, Conga, Conga, Conga e Freak Le Boom Boom. Logo começou essa onda do funk, eu me identifiquei muito com o funk e aí veio essa ideia de pegar o Piripipi dela, que é uma música dançante, e fazer em ritmo de funk. Dan aproveitou para dizer se era uma tchutchuca ou uma preparada. Preparada? É a mulher que já está preparada para receber esses homens que estão chamando a gente de cachorra, de potranga. A gente não é cachorra nem potranga, a gente tem que ser bem tratada, a gente é preparada. Preparada a gente já está pronta para esses homens, eles que são cachorrão. Quando alguém ofendia a mãe, a menina não deixava barato. Os meninos de escola, ah, chamante, você quer, gostosona. Eu sempre arranjava briga. Toda semana, sexta-feira, ela estava na minha escola para assinar uma advertência. Baba cachorrão, baba cachorrão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.